Hey baby, que bom te ouvir Já faz quase um ano Mesmo sem poder te ouvir Mesmo que eu não possa ouvir a sua voz Não faz mal, não me fez tão mal Hey baby, ontem longe hoje aqui Lá atrás o tempo esconde E mesmo sem poder repartir Mesmo que eu não possa ver no escuro a voz Não faz mal, não se foi e foi legal Porque eu te quero, porque eu te amo Até quando eu e você pudermos esperar Hey baby, vamos onde o amor surgir E a paz que nos responde Ninguém mesmo sem poder resistir Mesmo que eu não possa estar no escuro a voz Não faz mal, não se foi e ficou pra trás Porque eu te quero, porque eu te amo Porque eu te espero Até quando eu e você pudermos aguentar Não faz mal, não se foi e foi e foi e foi e foi Não se foi, foi legal Porque eu te quero Porque eu te amo Porque eu ainda te espero Até quando? Até quando? Eu e você pudermos aguentar Eu e você pudermos aguentar Eu e você